E que me curou, tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em ti, meu amor é pra sempre Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em ti, meu amor é pra sempre Amém Lindo Jesus Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a ti E o nosso Eu posso te dar Por tudo que tu és Você me levou E me curou Tu és bom Em todo o tempo És bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és bom Em todo o tempo És bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre E meus filhos Que eu estou Para sempre Latexama Dois E meus filhos Eu estou